Fala pessoal, tudo bem? Carlos Sander aqui, sejam bem-vindos de volta. A gente vai falar um pouquinho agora sobre payback. Tema extremamente relevante, visto que se você desenvolve um projeto de melhoria contínua e ele não tem payback, ou ele tem um payback muito longo, a gente vai falar já já o que é isso, possivelmente ele não vai ser aprovado. Então, fique ligado nesse vídeo que nós vamos ensinar a você a como delimitar ou como calcular o payback de uma maneira muito simples para que você possa justificar o seu projeto. Não se esqueça de curtir e compartilhar, e se estiver assistindo pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal, solta a vinheta, vamos lá! Bom pessoal, quando a gente fala de payback, ele é a base ali para que a gente possa não só justificar, mas ter as glórias também de um projeto de melhoria contínua. Não só atingir os objetivos, dar a economia adequada e etc, mas pessoal, não adianta nada a gente reduzir de 500 mil os gastos de uma empresa para 200 mil e investir milhões e nisso também o payback nunca chegar. Tem um payback extremamente longo. Qual é o payback aceitável de projetos de melhoria contínua? Pela nossa experiência, ano após ano isso vem diminuindo, porque as empresas vêm se tornando mais flexíveis e os resultados têm que ser mais imediatos. Dificilmente uma empresa tão linear assim que aceita um payback extremamente longo. Como a gente não sabe como vão ser as coisas dentro de dois, três meses, muitas vezes, para a grande maioria das empresas, as coisas mudam muito rapidamente, pode ser que esse payback tenha um tempo encurtado, exigido encurtado. Normalmente aí, um ano, um ano e meio é um payback aceitável. Se menos, melhor. Se mais, você precisa tomar um certo cuidado junto à empresa e verificar o quanto você está dando de economia. Sempre uma conversa que deve ser feita com a auto-administração ou com o gestor que está apoiando o projeto de Lean Six Sigma, o projeto de melhoria contínua da empresa. Mas, existe um cenário muito simples, né? Vamos supor que eu esteja gastando aí 500 mil reais no meu processo e depois do meu projeto, eu acabei gastando, estou gastando agora 400 mil. Então, eu tenho uma economia mensal de 100 mil, perfeito? Então, eu vou reduzindo os meus gastos paliativamente 100 mil por mês. E, é claro, você mantém constante em 400 mil. Mas, para eu reduzir esses 100 mil mensais aí, eu precisei investir também. Seja tempo, dinheiro, novas máquinas, novos processos, treinamentos e etc. Então, isso é muitas vezes o que o pessoal não contabiliza, porque acaba colocando só coisas físicas, né? Ou máquina, ou algo que foi comprado. Esquece de valores de hora, aula, gastos de treinamento. Esquece de valores que você se dedicou para colocar esse projeto em prática. Tudo isso precisa ser contabilizado, tá? Caso contrário, o payback vai ser um pouco mascarado aí. Mas, você coloca em prática esses valores e você soma. E o total disso vai dar um certo valor de investimento. Possivelmente, vai ser maior do que a sua economia. Então, você teve um gasto ali com os investimentos, né? Um valor que você colocou no projeto para investimentos, que trouxe aquela economia. Só que vai chegar um determinado momento que, por exemplo, você colocou um milhão de reais em investimentos. E você, para manter o nível sigma conquistado, você precisa gastar mais 10 mil por mês, tá? Então, tem um milhão no primeiro mês, por exemplo, mais 10 mil por mês. E aí, vai ter um determinado momento que a sua economia vai começar a ser somada, somada, que ela vai encontrar o momento, o gráfico desse investimento, desses gastos que você vem tendo. Então, a economia vai ser maior do que o investimento, tá? Então, quando for positivo o saldo de economia, menos os gastos acumulados que você já teve, esse momento é o payback. Que pode acontecer em um mês, um ano, dois anos, três anos, dez anos, vinte anos. Depende de cada cenário de cada empresa e depende também se isso vai ser aprovado ou não. Tem empresas, inclusive, que trabalham aí, por exemplo, com produtos, né? Uma linha de produção bastante consolidada, que ela calcula, por exemplo, a partir de quantos produtos vai ser o payback. É possível também, tá? Você pode chegar num cálculo que depois de eu produzir 80 mil peças, eu vou ter o meu payback. Então, isso é válido também. Existem muitas formas de calcular. Payback envolve ROI, que é retorno sobre investimento, envolve valor presente líquido, envolve taxa de retorno, envolve outros cálculos que a gente ensina também dentro do treinamento de Lean Six Sigma. A gente aprofunda nos cursos de Greenbelt e Blackbelt. Mas saiba que você precisa, na realidade, economizar mais do que você gasta. E é claro que isso vai ser muito difícil de ser feito logo no primeiro momento na implementação. Você vai gastar bastante, mas ao longo do tempo, esse projeto vai ser justificado. Queremos saber, então, o momento que essas linhas vão se cruzar. É isso que você precisa justificar e provar para a organização. Espero que vocês tenham gostado, saibam calcular payback. Se vocês tiverem qualquer dificuldade, só dar um toque para a gente, que nós estamos à disposição. E entre no nosso curso, se cadastrem, porque lá tem planilha para que vocês possam utilizar como templates. Vejo vocês no próximo encontro. Até lá!